E aí galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Minecraft Survival, e hoje galera, peraí, peraí, deixa eu dormir aqui antes Ah, esqueci disso Ah, vamos Ah, só deixa eu ativar aqui o Gamer Uli, QP Inventory Pra eu, no caso eu morra, não perder meu XP, né? Bom, galera, o que aconteceu, né? O que aconteceu? Eu fui gravar agora há pouco, e... E não tava gravando, na verdade, né? Eu até esqueci o que aconteceu Eu tava gravando, e não gravou, e eu acabei fazendo algumas coisas sem mostrar pra vocês Uma delas foi, mostrando a Mob Trap lá, essas coisas que eu consegui pegar Outra foi, que eu achei diamante cerca de 13 ou 12, eu acho, não lembro direito Na verdade eu só achei 8, né? Mas com a fortuna virou um monte E eu acabei fazendo a calça Tecnicamente foi isso que eu fiz, né? Eu percebi que não tava gravando em 3 minutos Então, só pra avisar vocês, foi isso que aconteceu E... Tem um monte de minério lá embaixo pra pegar Mas eu não peguei pro vídeo não ficar tão grande Bom, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, já que eu consegui mais esse diamante A gente vai encantar de novo Só que... A gente vai... Sei lá o que nós vamos fazer hoje Eu vou inventar o que a gente vai fazer, tá ligado? Tipo assim, eu tô lá, relaxado, de boa Aí eu fico pensando, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Aí o que eu tiver precisando eu faço Bem isso Simples Hum, deixa eu ver o que tá vindo Quebrar o 3? Que merda Que merda, hein? Cadê? O que que eu ia fazer? Eu preciso de... Capacete Deixa eu fazer aqui E eu vou fazer outra espada também Por que eu não pego tudo de uma vez? Eu sou meio anta Bom, galera, foi mal pelo corte Mas os gatos estavam batendo ali na porta E eu achei que era alguém, né? Precisa ver a inocência da pessoa Vou fazer uma espada aqui também Porque eu quero outras coisas além de afiação, né? Quero tipo o Fire Aspect Entre outras coisas E eu tô cansado, velho, eu tô cansado Subi a escada correndo ali, velho, pra ver Tudo bem, tudo bem Vai, vamos fazer aqui E... Opa! Já apareceu o que eu quero, hein? Com afiação 4 É, tá bom, né? Será que tem como pegar a afiação 6? Acho que não, né? Aqui tá dando ruim E aqui tá bom, né? Não tá aquele bom que... Nossa, que maravilha Mas serve já Só deixa eu já colocar aqui Meu Foo Olha que lindo que tá ficando E o capacete P3, P3 Boa, velho Olha isso, perfeito Já tenho o Fujima com P3 Isso já é muito bom, né? Só deixa eu pegar aqui minha armadura inteira Porque essa aqui já tá toda quebrada Deixa eu ver aí Bom, consegui proteção 3 Respiração 3 Inquebrável 3 P3, só P3 E P3 com peso plena Tá bom, né? Picareta eu não vou precisar mais, eu acho Só deixa eu restaurar essa picareta aqui Porque ela ficou muito boa, velho E vale a pena Porque ferro você encontra muito fácil Tá com eficiência Mano, essa picareta tá... Tá uma... Uma regaça, tá ligado? Bom, o que eu preciso agora? Eu preciso de um arco, né? E juntar essas espadas Cara, eu preciso de um arco novo, né, velho? Que merda Porque eu não peguei logo, velho? Eu fico descendo e subindo isso aqui Onde é que tem um arco? Nossa, só uma mula também, né? Era só eu juntar dois arcos, três arcos Ou eu vou fazer outro Que eu acho que não vai gastar experiência pra fazer, né? Bom, galera, acabei de pegar aqui, né? Tive que dar outro cortinho assim, rapidinho E eu não tenho mais level 30, velho Que triste Ah, foi, nem vi Ah, eu gastei na picareta, né? Verdade Nossa, como eu sou burro, velho Bom, então... Vamos fazer nada hoje Vamos esperar ficar de noite E fazer uma zoeira Enquanto isso, eu vou fazer uma poção aqui E eu vou subir de novo, né? Ei, maravilha Ah, nether Cadê as coisinhas do nether? Aqui Esse aqui eu uso E esse aqui também Deixa eu limpar o meu inventário, velho E... Ahn... Onde está aqueles bagulhinhos De fazer poção, velho? Quer dizer, eu tinha um bagulhinho só de poção Aqui, eu tenho três só Ahn... Sempre Primeiro é o fungo, né? Eu não lembro direito como é que faz poção de... Força Deixa eu jogar tudo aqui, velho E depois eu amo Se bem que vai demorar um pouquinho ali as poções, né? Ah, dane-se Não tô com paciência Hum... É... Onde que eu vou colocar armadura, hein? Aqui, ó Já fez Então Colocamos Um pó de blaze E esse vídeo Tá ficando meio cagadinho, velho Tá meio cagadinho Eu sinto isso Bom, mas o próximo A gente vai procurar endermans Aí A gente já vai Atrás do fim No outro vídeo Vamos, vamos Deu poção de força Não, fica ali Arrombadinho Aí Se eu não me engano Teve um inscrito que falou Se eu colocar um pozinho desse aqui Da força 2, né? Vamos ver Eita, nóis Pelo que tá dando mesmo, hein, doido Isso aqui eu não sabia, não Não sabia mesmo Cadê? Eu já tinha... Acho que eu tinha diamante guardado, né? Não, tinha não Tudo bem, né? Nós erramos Isso aqui é o quê? Afeação 2 Deixa eu ver Ó, força 2 mesmo Verdade Era verdade, velho Eu não sabia Bom, já foi o quê? 7 Nossa, 7 minutos de vídeo Eu nem fiz nada, velho Isso é louco Se bem que tem aqueles cortezinhos, né? Ah, danada Só deixa eu me livrar dessa lava Ok Ninguém vai perceber que tem um obsidian aqui O que eu faço enquanto não fica de noite? Se bem que já tá quase de noite Deixa eu ver O que é que eu posso fazer, né? O que é que eu vou fazer? Aquele corte, né? Hoje Bom, galera Enquanto tá ficando de noite Eu vou juntar essas espadas aqui, ó Qual é a mais forte daqui? Afiação 5, né? Ah, afiação 5 E... É assim mesmo que eu quero Com afiação 5 Pilhagem 3 E aspecto planejante Essa espada tá forte, hein, velho Olha isso 13 de dano Eu não sei por que Tá bugado isso aqui, velho Eu já peguei Eu já peguei isso aqui Eu já entrei no Nether Eu já fiz aí Sentiment Table E não... Não foi ele nos achievements Eita Já tá nascendo os monstros Vamos ver lá Cadê eles, então? Cadê? Cadê? Lá em cima É que deve ter um monte Cadê eles, velho? Tem ninguém Cadê os caras, velho? Ah, aqui, ó Ai, ai Não explode Não explode Eu queria, tipo Matar o Creeper Com o Hit Só Mas eu acho que Nem é possível Fazer isso Com os encantamentos Que tem no jogo Eu acho que não Já vi umas espadas Mó fortes E não matavam Nenhum Hit Deixa eu ver Você morre só com o Hit? Você morre? Me diz Você morre? Pior que morre Com o Hit É uma boa, então Não ficar gastando Tanta espada É, morreu Com o Hit Eu acho que, tipo Eles devem ficar com Meio coração Mais ou menos Tipo, se eu fizer isso aqui Você morre? Ah, era pra bater com a batata Apertei o botão errado Cadê o zumbi aqui, ó O arrombado Não, deve ficar com Uns dois coração ainda Critical Ahn Tô fortinho, né? Aí, aí Explode não, arrombado Opa, morreu Já aproveitando Pra pegar XP Ok, agora Vamos ver Com poção de força Agora o bagulho Tá insano, velho Um minuto e trinta Só de força Força dois ainda Nossa, Hit Kill Esse arco tem o quê? Força um Hit Kill Hit Kill Tudo é Hit Kill agora Será que no Enderman Tem minha Hit Kill? Queria achar um, velho O Enderman só aparece Quando eu não tô gravando, velho Impressionante Enderman Cadê os Endermans Endermans Cadê você, Enderman Não tem Enderman, velho Se ferrar E tipo, o Enderman só aparece de dia também Nunca apareceu de noite aqui Pelo menos nesse mapa Pra cá não tem nada Mano, não tem Enderman Tá incrível Não aparece nenhum Enderman aqui E nenhum mob também, né? Não tá nascendo nada aqui Isso é louco E morre E morre Endermans Cadê os Endermans, velho? Só tomar cuidado Porque Minha força acabou exatamente agora, né? E vai que eu Vou no campo Acima de um Creeper E ele acaba morrendo aí Acabo morrendo, né? Acabou minha força Que triste Vou comer outra aqui Comer Eu vou comer Uma Um líquido Tô sabendo, hein? Tô sabendo legal Olha o bala Faz isso não Mano, não tá aparecendo nenhum Enderman aqui Não, vai Agora eu vou à procura de Endermans, velho Não No próximo vídeo Vou atrás de Endermans Não é possível Vou procurar o deserto E vou ir atrás, velho Não nasce nada aqui, velho Não vou ir pro fim nunca Desse jeito Deixa eu ver Enderman Arrombado Morre Ó, ele tinha bagulho de Chai, velho Eu tô precisando Pra fazer lá minha armadura Aqui, Chai 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 Opa Só não posso esquecer Que eu também morro pra queda, né? Eita, porra O aranha arrombado O aranha suicida, velho Tô sem bloco Ai, ai Tô pegando bloco? Tô, né? Ah, preciso de mais bloco, velho Pra sair daqui Sabe aqui, ó Ah, vacilão Tentar ir por aqui, ó Eita Por que você está vindo atrás de mim, velho? Me deixa Vamos tentar subir aqui, ó Ah, não, velho Mano, cadê você? Não, você vai morrer, velho Não consigo subir, mano Olha isso Deixa eu subir Eu sou arrombado Eita Fiz merda Eu sobe Aí Consegui subir Valeu, falou Um Enderman Um Enderman, velho Apareceu Apareceu um Apareceu um Aqui, ó Tô olhando na sua cara Eu sou trouxão Ali, ó Vacilão Vem aqui, seu homem Nossa, o cara morreu atrás de mim, velho Pô, só achei um Essa espada tá muito esbolada, velho Sem maldade Um arrombado Ai, ai Morre aí, ô Sos babaca Vamos lá Só mais um Enderman Só mais um Ali, ó Ali, ó Sai, sai, sai Eita porra Cadê? Ele tá aqui Ele tá aqui que eu tô ligado Eu tô ouvindo ele Aqui, ó Seu otário Ele morreu, velho Ele dropou Tá porra Dropou três olhos, velho Um Creeper Quer dizer Um Enderman Dropou três olhos Ah, depois disso Eu tô feliz Vou até encerrar o vídeo Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Pode ver que deu Tudo muito bom E Deixa seu like Se você gostou E até o próximo vídeo Falou Tchau